Fala seus loucos, sejam bem-vindos a TioPlayers, eu sou o Sandara e estou voltando aí com os vídeos E vamos falar sobre esse episódio do Walking Dead temporada 10, episódio 8 Então, esse episódio é muito doido Não deu desfecho nenhum na verdade Para a série, que seria o mid-season agora Teve até um teaser, não sei se vocês vão continuar Dei uma olhada na Fox, estou gravando esse áudio no domingo Então na Fox ainda não tem nada descrito que vai continuar essa semana, semana que vem Provavelmente vão voltar lá por fevereiro, mais ou menos 2020 Que é o que eles geralmente fazem, novembro, outubro e fevereiro Tudo começa nesse episódio lá com o Siddiq foi morto Eu pensei que o Siddiq não tinha morrido, mas ele morreu Foi morto lá pelo Dante Que é um espião dos Sussurradores E a Rosita acaba aparecendo lá com o bebezinho dela e tal E ela começa a chamar o Siddiq, ele diz que a luz estava acesa e tal Siddiq, Siddiq, Siddiq E o Siddiq nada de responder Ela entrou na casa e viu o Dante em pé lá E falou assim, mas o que está fazendo aqui? Daí ela grita o Siddiq e daqui a pouco ela ouve um barulho lá no fundo E vê que o Siddiq foi morto pelo Dante E ela consegue, ela deixa o bebê no chão E consegue imobilizar o Dante Enquanto o Siddiq vinha vindo pra cima deles também E ela quase acabou Ser atacada pelo Siddiq, acabou sendo morta ainda pelo Siddiq Ela consegue se salvar e derruba o Dante E aí consegue matar o Siddiq Zumbi, né? Daí, é... Daí continua, né? Daí ela fica meio com medo de morrer E acabar perdendo a conexão com a filha dela, né? Que a filhinha dela, Coco Não sei porque é Coco o nome feito Parece Cocô Então a filha dela, né? Ela fica com medo de morrer E a filha dela fica sozinha no mundo Meio que ela quer Tipo um parceiro, alguém pra ajudar Caso venha acontecer alguma coisa com ela Pra ela poder continuar a vida Dentro do... A vida da criança, do bebezinho E beleza Daí passa a parte e tal Eles pegam o Dante Começam a interrogar Quanto tempo ele tava ali E mostra um pouco da história Como o Dante se infiltrou Que ele tava na floresta Eles salvaram Ele contou uma historinha lá E acabou entrando pro grupo deles Pra ser espião Que a Alpha mandou ele lá Pra ser espião do grupo lá E ele passando as informações Ele que matava os... Que acabou chegando de lá Então ele já tava doutrinado pela Alpha Certinho Daí ele tava fazendo tudo que a Alpha pediu Beleza Daí passando isso Eles não conseguem distrair nenhuma informação E tal O Leo bota ele na cadeia Deu o Gabriel O Gabriel Vai e desce lá Que é o padre Desce lá Começa a conversar com ele e tal E diz que todo mundo tem uma chance Não sei o que E pega uma faca E enche ele de facada Mata o cara Mata o Dante lá dentro da prisão Com a facada Fica puto né Porque ele matou o Sidique Ele fez tudo isso Envenenou a água Começou a fazer um monte de parada Destruindo com a cidade Tudo escondidinho Fingindo que era bonzinho No final Era um bairro Daí beleza Daí matando Daí eles tão tipo Organizando um grupo Porque o Arrow Aquele conseguiu Informações da Gama lá Que diz que Um local De um grande grupo Tá em tal lugar A Alpha tá lá também E tal E passou as informações Pra ele Eles montam um grupo Pra ir atrás da Alpha E matar esse grupo Grande de zumbi Que podia ameaçar Toda A existência Dos grupos Que tem ali Dos amiguinhos Beleza Enquanto isso Tinha um cara Enquanto isso Eles estavam andando O Amichone E o Caraca Eu não lembro o nome dele Me fugiu o nome dele agora Que é o Gordinho Que é músico lá Que não tá tão gordinho Nessa Ele tem emagrecida Bastante na série Daí Eles tão andando lá E tal Investigando Que eles queriam pegar livros Pra ler Uma biblioteca Que a Judith Pediu pra Pra eles conseguirem achar Uns livros Pra poder ler E tal Ela tá andando lá Daí Surgiu um zumbi Em cima desse cara Jake Acho que é Jake O nome dele Não lembro agora Fugiu o nome dele Daí Surgiu o zumbi Ele tava quase sendo mordido E acaba morrendo Pro zumbi Aparece um cara Misterioso Mata o zumbi E sai correndo Daí beleza Daí foge Lá Tá fugindo desse cara Todo mundo Corre atrás desse cara Ninguém acha ele some Daqui a pouco Ele tá fugindo Pro meio da floresta A Judith Estava escondido Atrás Do bagulinho Com a espadinha dela Daí dá um corte Na perna do cara E derruba o cara No chão Daí o cara Fica de prisioneiro Lá Michone Enterroga ele E tal Quem sei Não sei o que Onde ele mora Tal lugar Blá 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 E decide ir com ele Porque ele diz Que tem um carregamento De várias armas Que pode ajudar Eles A A salvar Desse 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 O que chama Desse Grupo De zumbi Gigante E Desse Grupo Da alfa Que ele pode Ser usada Para isso Acabou até Matando a alfa Ajudando a matar A alfa E tal Daí ele faz um Trato com a Michone Ia levar ela Lá pegar as armas Enquanto ele ia poder Voltar para a família Dele E deixava ela em paz Ele deixava as armas Com ela Ele deixava ela em paz E tudo Tudo bem Então aparece Ele meio que Se preparando para ir embora A Michone E o cara Daí o cara Vai vir para o barco E tal Daí Voltando a parte Onde está o Daryl Lá Está A Carol E outros personagens Está indo Atrás da alfa Atrás desse lugar O Aaron Também está lá Acho que é o Aaron Aquele do braço de ferro Que parece o Como é que chama Aquele do maluco alucinante Lá A morte do demônio O Ash O Ash Do Evil Dead Daí Ele Eles estão lá Tranquilão Ainda atrás Ele não acha Essa tal Horda de zumbi Que a gama Tinha falado para eles Para a Apple Era Eles ficam meio frustrados Daí quando estão voltando A Carol Vê a alfa Andando no meio da floresta Eles começam a perseguir A alfa Corre para cá E corre para lá Daí começa a aparecer Um zumbi Eles matam E corre Daí a alfa Entra numa caverna E todo mundo entra nessa caverna Daí a caverna desmorona Do lado Para eles poderem sair E o único lado Que eles podem fugir Está lotado de zumbi Dentro dessa caverna E a alfa Sumiu Sumiu Talvez entrou no meio Do zumbi E passou Então Eles ficam presos Nessa caverna O grupo fica preso Nessa caverna Entre o zumbi E esse desmoronamento E assim Acaba o episódio Bem louco O episódio Não de ter Um desfecho Porque é um mediciso Ainda Eu acho que A alfa Vai morrer No próximo Final No décimo Sexto A deve morrer Não nesse Então Vamos esperar Para ver Foi um episódio Interessante Mas um pouco Enrolado Como sempre Todos esses episódios Estão sendo um pouco Enrolados Nada de muito Significativo O Negan sumiu Não reapareceu Pensei que ele ia reaparecer De alguma forma Nem mostraram nada E vamos ver O que vai acontecer Daqui pra frente Esperando ansiosamente E é isso aí E até Ops E é isso aí E é isso aí E é isso aí